E mais uma vez o Projetando com Arte traz três, os cinza e belíssimos ambientes da Mostra Arte Casa 2012. Veja! E o Projetando com Arte de hoje começa com o trabalho das arquitetas Mancela Rodrigues e Daniela Dantas, que debutando na Mostra Arte Casa 2012, tiveram como tema a fusão, para desenvolver uma bela sala contemporânea. Olá! Fomos convidados para fazer o ambiente aqui na Mostra da Arte Casa este ano. E como tema principal, a gente foi selecionada como elemento fusão. Então, a partir desse tema, a gente elaborou todo o contexto do ambiente, a partir de uma ideia muito simples, que foi o uso de ripas, que geralmente é bastante utilizada até em divisões de ambientes, só que a gente utilizou no contexto ligado à fusão, que foi o encontro dessas ripas, formando elementos geométricos de forma assimétrica. Como vocês podem ver aqui, a gente tentou também unir as paredes para que tenham toda uma harmonia, não fique, apesar de assimétricas, elas possuem também uma união entre si, para formar um todo. E o ambiente, que é uma sala de jantar e uma sala de estar, eles foram pensados assim, seguindo essa linha mais contemporânea que a gente pensou, exatamente a partir das formas geométricas, um efeito até mais futurista. Então, a gente pensou no uso de cores mais frias, puxando mais para o cinza e o branco, para dar aquele toque bem contemporâneo. E alguns toques de cor, que foi dado pelos móveis e almofadas, feitos pela matéria-prima e os móveis arte-casa, claro. Seguindo esta temática, os recortes das ripas e seus encontros, peças em MDF Aralco, linha Chess Branco Supremo da Rocha Compensados, além de belíssimos móveis, foram imprescindíveis para se chegar a um ambiente assimétrico, contudo contemporâneo, dando assim um grande aconchê. Como as almofadas na matéria-prima, que deram um verdadeiro diferencial. Seguindo a linha contemporânea do nosso ambiente, foram escolhidos móveis todos bem modernos, bem contemporâneos, com linhas bem retas e as cores igualmente contemporâneas, que são tons mais frios, como o sofá, grafite, as poltronas são de couro recortado preto, a mesa de jantar e a mesa de centro são brancas, laqueadas, todas seguindo essa mesma linha. Para complementar essa ideia, é essencial a iluminação. O que dá realmente um valor a mais ao ambiente é a parte da iluminação. Complementando a ambientação, foram escolhidos também, dentro da arte-casa, uma coluna da Sierra, estilo fotográfico, e um abajur também metálico, com a cúpula preta, bastante bonito, que dá toda a harmonia ao ambiente. Além disso, foram colocados tapetes bem contemporâneos, nos tons branco e prata, da Adroaldo, que dá o fechamento completo no ambiente. Mas não para por aí. Ainda trazemos toda a intensidade do conforto, através do trabalho das arquitetas Ana Miriam Machado e Janice Costa de Ógenes, que traduziram o tema em todos os quesitos possíveis, desde o termo acústico ao visual. E a nossa preocupação ao conceber este ambiente foi exatamente de tentar atingir ao máximo os diversos tipos de conforto. Então, assim, passando pelo conforto cromático, o conforto térmico, o conforto acústico, o conforto luminotécnico, que isso é muito importante. Hoje, trabalhar a questão da iluminação é importante, a questão da acústica, a questão... Então, a gente pegou todas essas variáveis de conforto e tentou traduzir a partir de um elemento natural, que é o onyx. Então, a gente pegou toda a, digamos assim, a cartela cromática dele e, a partir daí, a gente foi dando essa unidade, esse equilíbrio de cores que possibilita exatamente esse conforto. Com relação à iluminação, a gente tentou potuar a iluminação, não só na estante, né, valorizando, digamos assim, as peças de acervo pessoal e também no open, né, na mesa, que é um open bar, não deixa de ser, né, exatamente nas peças que a gente queria que refletisse. Os móveis foram outro grande coringa deste ambiente. Os móveis, a gente procurou exatamente usar as cores claras, né, e os tecidos mais naturais, como o linho, né, e também exatamente com os estofados, que possibilitassem realmente as almofadas, né, fossem coisas bem confortáveis da arte casa, né, e as poltronas também são poltronas estofadas, né, poltronas que têm realmente uma largura, né, que proporciona um maior conforto a quem utiliza, né, no caso, não são poltronas, são poltronas mais maiores, né. Então, assim, a gente deu essa unidade. A parte da iluminação, né, que foi uma das coisas, assim, que foi uma parceria da iluminação e da Marro Limitada, que disponibilizou o Onix, né, que é esse material maravilhoso, que tem uma percepção tridimensional através da iluminação que foi feita atrás dele, bem como a iluminação da estante e tudo que conta com o apoio da Focus, né, que foi quem nos deu orientação com relação à questão luminotérica. É importante a gente salientar que essa estante possibilita essa iluminação. É uma estante feita de gesso acartonado, de placa de gesso acartonado, né, e ela tem toda uma armação, uma estrutura que possibilita realmente ser utilizada como uma estante. Mas não trata-se de um espaço confortável e estático. O estar de Janice Costa e Ana Miriam aliam ao mobiliário, que se apresenta como elemento fundamental para agregar ao ambiente um resultado harmonioso e bastante funcional. Geralmente, quando a gente faz mostra, a gente procura exatamente se deter nesse ponto, que a funcionalidade entre. Então, no nosso ambiente, você pode estar com ele em qualquer casa. Ele se adapta a qualquer estar. E é um estar que é durável. É aquele ambiente confortável mesmo. Como o nosso tempo era conforto, então a gente procurou sempre estar preocupada com o conforto em todos os sentidos, como a Ana já falou. E aí a coisa partiu. Quando a gente olhou para a parede, que ela tinha um recuo, a gente pensou em usar o mármore de origem afegã, que é um onix, na realidade, que ele tinha chegado já. E a gente, a partir dele, foi que deu a cromatização, as cores, tudo. Foi a partir dele. E deu o resultado desse estar bem bacana. Resultado este, que permitiu a utilização de diversos adornos, cores claras, com leves toques de fende e amarelo, seguindo a tendência e permitindo diversificar o uso do mobiliário, sem fugir ao equilíbrio estético-visual do ambiente. Como a gente tinha um estante, tanto ela, como a Ana já falou, e as paredes, que são acústas, foram feitas pelo teto interiores, como ela era um estante grande, a gente precisava de vários adornos para compor a coisa bem bacana. E nós pegamos adornos na Milênio, que é uma parceira nossa já há algum tempo, e Arte Casa complementou com muita coisa. E a partir dessa padronização de cores, que nós queríamos que tivesse um conforto visual em tudo, foi oferecido para nós, da Arte Casa, móveis na Cofendi, os aparadores, o banco. Então, a partir dele, nós fomos na Jossil, e tivemos a sorte de encontrar um tapete opção bem nos chãos que nós queríamos, enorme. E aí, almofadas, cortina, tudo foi da Jossil. E aí ficou uma coisa bem legal, porque ele ficou realmente confortável, aos olhos, ao ficar. Como a tendência hoje das pessoas é muito mais receber em casa, é gostoso ficar em casa. Então, assim, é um ambiente bem para receber mesmo. Nós fizemos, né, o aparador tipo open bar, que aí você pode colocar bebidas, um petisco, e ficar com os amigos do estar. É um estar realmente confortável. E para humanizar o espaço, foram dados toques com plantas e flores. Agora, trazemos muita ostentação. Afinal, este foi o tema atribuído ao ambiente que a arquiteta Rose Gusmão desenvolveu na mostra. Para a mostra da arte casa, design em 2012, eu fiz o projeto de um quarto de casal. E o valor que me foi sorteado foi trabalhar na ostentação. Então, eu resolvi fazer realmente um ambiente que tivesse materiais exuberantes. Para dar início ao projeto, eu coloquei um aparelho com revestimento de MDF, laca brilhante, da Eucatex, que deu um grande brilho realmente ao ambiente. Depois, eu pensei em usar as cores douradas. Então, eu fiz uma cama emoldurada por uma grande peça trabalhada nesse tom. Para isso, eu usei também alguns móveis clássicos, como uma poltrona, as cadeiras também são clássicas, um sofá também com estilo mais rebuscado. E umas estantes de laca preta, também para quebrar um pouco a claridade das outras peças que eu usei. No layout do ambiente, eu resolvi fazer um espaço de dormitório com a cama, em uma poltrona e um móvel que pode ser utilizado para a televisão. No outro espaço, dividido por um lixo da mesma madeira que usei na parede, eu coloquei um ambiente de estar com uma escrivania que comportasse o casal. E também usei uma tela bastante clássica, que foi uma gravura reproduzida por Carlos Soares. Usei também adornos nas cores pretas, misturando com branco. Também algumas peças bronze, toda a parte de tecidos foi fornecida pela Jossil Decorações. O tecido que emoldura a cama, que é um brocado listrado, a parte de coxas e almofadas e as cortinas, que é uma mistura de seda com viúdo. Todas essas peças foram confeccionadas pela Jossil. Mas para trazer o verdadeiro conforto, a arquiteta trouxe tapetes da Adroaldo Tapetes do Mundo. Os tapetes em fio de seda da Adroaldo Tapetes dão um requinte especial ao ambiente. Na cor cinza, veio quebrar um pouco a tonalidade bege que eu vinha usando. E deram um charme todo especial ao ambiente. E fazendo a diferença do ambiente da arquiteta, o grande e belíssimo painel em MDF Laca Brilho da Eucatex, material encontrado na rocha com pinçados. Participar de uma mostra de decoração sempre é muito interessante, porque nós podemos utilizar os materiais mais diversificados, inclusive as novidades que temos no mercado. Já que nós estamos trabalhando para nós mesmos, precisamos de mostrar coisas bem diferentes para as pessoas que vêm visitar. Então, aqui nesse ambiente, eu usei uma mordura muito grande, dourada, que na realidade é uma mordura de quadro, mas que dê um efeito muito especial. Como essa parede também que eu já falei, de madeira, dessa laca brilhosa, que muitas vezes o pinite não quer usar na casa por conta desse alto brilho dele, mas na mostra a gente tem a liberdade de usar. Então, participar de mostra realmente é muito bom para o arquiteto, é um laboratório e nós sentimos realmente um grande prazer quando vemos os nossos projetos realmente concluídos do jeito que a gente imagina. Então, eu convido a todos vocês para vir ver a mostra da arte casa que está belíssima e realmente vocês vão gostar. No próximo bloco, você confere a cobertura que a arquiteta André Cariello fez da festa de Cristian de Saboia, o discotecão. Até já! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí